Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 Então eu diria assim né? Isso mesmo? Sim! Fui para falar sobre nós como uma mulher, você sabe de mim que é uma mulher, ela não conhece em faltas. Assim, eu diria que a mulher é uma mulher que faz tanto tempo. Isso é claro? A mulher é de um facção, Quando a gente quer dizer, que a gente quer dizer, se um mundo que eu falei falando desejado, mas ele o conhece pra gente que é. Então ele diz que! Ele disse que a gente quer dizer que o mundo é aquele que tem os alunosle, o que tem as muitas pessoas que elas estão por causa da vida são muito fortes. É muito forte! Há muitas pessoas que estão vivendo, é muito importante! Ele não vai falar de um grande. Eu não fico fora da gente, mas não fico fora dessa maneira. Eu não fico fora da gente, mas você não fica bem? Eu não vou ganhar dinheiro. Vocês não negrão? O lindos não tem, tem ajar de se vermelha. Ele, por assim, vai ver. Ele disse que ele era muitopton. Ele disse que ele era muito comum daqui. Ele disse que ele era tão bonita. Ele disse que ele tinha chome de saber. Ele disse que ele era muito feliz com a chance de aprender. Com costumes Conheying a Comissão O que você diz? Munson Misa homusole or avocado é ver agora A edição que é carolinho A edição que está pela indignia Por isso role em dazu Uma pedidaliamo ou a liberdade essaança notável e carreira ela é assim uma alegria O quebrou? Ela do próprio com certeza eles podem se fazer um tempo para você, você pode começar a se fazer um tempo 한국ado para você. Você pode ver se você pode pensar que não é tão difícil, eu tenho certeza que o tempo ou não é ir lá? Você não vai ver tudo, então ele vai acabar com esse tempo. Isso é bom. A gente não sabe se você gostar de alguma coisa, porque é um grande resumo que nós vivermos. Então, nós vivermos um grandecimento de nós, porque nós vivermos com isso, porque nós vivermos com essa qualidade de vida. Isso é uma forma de ser que eu não sei se você gostar de você. Eu não sei se você gostar de você. Eu não sei se você gostar de você. Você pode se gostar de você se gostar de você. Eu quero agradecer a todos vocês. Porque ele está abençado por um palco de igreja. Mas, quando vocês acham, eles não podem ver se... Vocês acham, vocês acham, se não me esqueçam? Numa. Não é isso, não é isso, mas não é isso, mas não é isso, não é isso. e não que ela forneceria, vai decidir fazer o melhor. Personalmente, isso vai ver. Porque uma pessoa que não pode mudar o suficiente da vida, aquela pessoa não pode mudar para ela. Você não pode mudar, você não pode mudar. O que você gente pode fazer uma coisa com certeza é que vai ficareden fazendo isso. Estável? Ele vai ouvir? Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. É isto, o Senhor? Ele não é uma dutinha. Ele não é uma dutinha, porque ele faz o dinheiro. Ele só缺iu. Ele vai querer fazer uma dutinha com isso. É uma dutinha. O que ele diz, mas a gente não tem o seu nome. Então, eles vão te roubar. Mas o que o pereza é a minha vida? Porém, ele está totalmente nascido. Isso é muito importante. Ele estava em uma casa, e ele estava no mundo inteiro. Isso é muito bom. Mas a gente tem que ver a água está em uma lima. Porém, a água está em uma lima. O que já tinha que ver a água é a água. Então, essa é a água que está em um limão. disse que ele estava com os seus livros. Só com que ele tivesse que fazer? Ele era o seu padrão. Cuidado? Então como se você nasceu quando inco com os livros da doença, ele estava focando como ela. Então ele estava conhecido. Parece que nem o seu trabalho. Então o seu trabalho era com uma monstorna, ele dorme e conversa entre os lugares, Uma vez que ela lhe assina, ela se ameaça a casa. Ela se ameaça a casa, ela se ameaça a casa, ela se ameaça a casa. Mas ela espera que ela se ameaça a casa. My father, na hora em que Jesus conheceu as pessoas. A gente vê que Jesus conheceu. Ele conheceu as pessoas. Ele conheceu como ser um homem no more. Mas a gente não conheceu como a mulher. Então vamos lá. Aqui está o vídeo. Vamos lá. 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 E aí, vamos lá. Mas por ver, a gente dárão de traveres afgano e carros de direitos, eu quero dizer que nós somos. Vamos ver a gente com uma bunda de balunio, de nas outras as boas. Vocês não sabem. Nós vamos ver que nós somos. Nós estávamos a revertir a gente. Eu quero dizer que nós somos carros. Eu queremos dizer que está bom. E nós vamos ver isso. Você pode falar sobre isso porque alguma coisa nos previssem o que é melhorav�amento. Agora, o que nós estamos fazendo é melhorar. Nós temos que nos convivir nossa nova vida. Eles nos conviviram. Nós somos mais fracos, e nós temos que nos convivir. Eu sou o que a minha mãe se tornou. Nós somos muito bons. 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 o que vive no Brasil? Entendi, mas não, não tem? Não tem essa palavra. Não tem esse caminho, não tem essa palavra e não tem essa palavra. Não tem isso que diz. Não tem o que diz isso? Sim. Nós não temos essa palavra? Dizemos que não temos como diz. Nós não temos a palavra. Não temos mais como diz. Então quando a gente nos diz a gente que pode soar com isso, eles falam pra ser feliz que a gente deixou de abrir, porque o homem, é algo que vem lá. Ele seria feliz, mas não é assim? Assis o homem mesmo. A gente pode pedir que lia umar mais, o homem e alivar o alcalde.. Ele oferece um avesso como ela, ela é humana e evidente que ela não é livre. Se o homem já fazia o alcalde, elas linhas, elas se alivarem. Então vamos falar que as pessoas que a gente ainda Nós vamos acabar com a criação e a gente só ver com o que você está fazendo. A gente não está fazendo isso. Eu estou aprendendo. Eu acho que você está fazendo isso. A gente não vai fazendo isso. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. A gente não vai fazer isso. Mas ele mandou para que possui um nome sobre as pessoas em see O semelhante Mas antes Eleän venceram os senhores Existamia as pessoas em vedere quandoanza de IA Vocês fazem parte desse vídeo? S5% 7% 8% Agoraили a palavra depressa Eleia que ela quer governar F 小ésica O próprio significativo A колtrai a sua Code alone E a sua coordenação Ela provometeu o futuro eles dizem que eles não tem de vida. Eles dizem que os iguais não estavam bagunuição, mas poderia ter uma corrente de vida a uma aí, que isso não está. Eles dizem que eles não estam ligando, eles poderiam. Eles não podem ligar o seu lugar. Cais, não precisar de uma mulher, interesse. Você sabe que tudo é uma mulher, mas se obedece a uma mulher na vida e a alma. Buscando a vida. Ninguém vai tentar me ouvir. Nossa senhora! Nossa senhora tende a afetir-se a afetir-se a afetir-se. Paulo, dico! Você sabe que tudo é permitido saber a mulher, onde dá-lgefas sentir a mulher, como se diz a mulher, nos avisarmos ao redor da mulher. Há melhor tempo que vai passar. Fácil. Fácil. Tcha um jeito? Secais. Bom dia! Eu digo... Eu digo... É ali.. Ais aí... O que é isso? Aqui nós temos o nosso pedaço, que é aqui e mesmo que seja um pedaço da Criança, O grande dia do julgamento, os que não irão trabalhar para o Cristo, que serão deixados vivendo, refusando que a toda responsabilidade e não pensando que a eles mesmos, serão colocados pelo juge de toda a terra na categoria de méxico e deixando a mesma condamnation. Obrigado. 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 De nombreuses pessoas se dizem chrétien e negra, sem se sentir culpável, de se sentir compte do Senhor, de que eles precisam. O Senhor Deus te abençoe. Então, vamos lá. E agora eu vou ao Zerriz. Eu vou ao Zerriz. Eles vão ao Zerriz. Eu vou ao Zerriz. Eu vou ao Zerriz. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós que vamos ao Zerriz. E nós vamos ao Zerriz. Nós vamos ao Zerriz. Nós vamos ao Zerriz. Vamos ao Zerriz. Morakoso, é que vai acontecer. Amém. E aí, você quer dizer, a alma da igreja, a mãe que ela não se vê que ela não se vê que ela não se vê. Ela não se vê que ela não se vê que ela não se vê. Isso quer dizer, ela não se vê que ela não se vê. isso é um bom para mim. Eu nos lembro de fazer isso, e eu estou com você, você está ouvindo. Eu lembro de nós. O que eu quero dizer, que eu falo, que eu falo que eu falo, que eu falo. Como você acha que eu falo? Eu falo que eu falo, que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo. Eles dizem que vamos ver o que eles dizem. Ele tem que estar contando nisso Ele está o que está nos movimentando Quando nós adoramos Ele está o colocado Na verdade, vamos lá Se inscreva no canal, ative o ativismo, ative o ativismo. é mesmo? já então, você não consegue? isso acontece com uma cuente que é umですas porque você sabe o que você quer dizer o que é homem é, um desfile e um desfile sinto O que é isso? Por que você quer saber? Você pode ver como me diz. Vou dar o seu corpo em direção. Quando eles estão trabalhando, ele está trabalhando, ele está trabalhando. Por que mais você já está trabalhando. Você está trabalhando com a vida ou você faz mais grandes coisas. Você está trabalhando. E aí, o que é que você quer dizer, é que você quer dizer, que você não sabe de que você não sabe de que você esteja, ou de que você esteja. A primeira vez, eu sou um livro que eu não conheço, eu vou falar sobre isso, não sei se você esteja. Eu não sei se você não sabe, você tem uma palavra, você tem um número que você está dizendo e você tem um lugar que você existe. e que os nossos pensam estão sendo fechados, e que eles não podem amar. Então, aqui, o que você pode dizer? Está no segredo, está no segredo. Está no segredo. Está no segredo. Você pode dizer? A gente não pode chegar no segredo agora, Olha quei. Você quer falar? Ela me lembra. Ela me lembra. Ela me lembra que só torna a um gravação. Quando ela me imagina que ela já revisa, elarichten a ela que estava um gravação. Quem sabe tudo? Ela me lembra. Temos que engajar isso. O nome é para que todos os pais viés não entendam. Não! Eu não盯i. Ainda não. Ainda assim, eu não disse o que ele gostou. O que ele achou sobre seus mercados? Isso. Eu disse que ela tinha algo que deixou. Ele disse que ele tinha algo. Isso é bom. É isso. O que vocês acham? Nós nos damos muito bem. Há um conhecimento né, e há um know-te. Eles nos damos muito bem. O que vocês acham? Como elas nessas pessoas já sabem? Nós não se sentem. Como vocês acham? Eu não estou ligando. Eles saíram... O que elas levam? Nós temos que fazer isso aí. Clube sua mão. Nós não temos que fazer isso. Ele não era um homem que ele era um homem, mas que era um homem que estava convencido. Ele não era um homem, mas ele era um homem que o homem era um homem. Ele não era um homem que ele era um homem. Ele não tem que ele não tem que fazer. Ele só nos ensinou. Eleschei mesmo! E eles não nos ensinou, eles não têm que achar que osTONs, não têm que achar que os oynas! Ais os nossos livros, que são as o queijo da vida, a cura que todos os livros de Deus antes de procurar aí. Para os livros de Deus, os livros e cuidem da vida são todos os livros de paz e amados, são todos os livros, e a causa da vida. Está certo? O que o que que se chama? O que é que se chama? O que é que se chama? Porém, o que você tem que falar é que a gente tem que falar a gente não pode falar. As pessoas que também não gostam dele, eles não conseguem seguir. Eles vão pegar uma coisa, que eles vão pegar um corpo que você já fez. Mas é só que o fã é mesmo, que eles vão pegar, eles vão ver se esforço. Eles vão pegar as coisas que podem pedir, eles vão pegar um produto para o seu corpo e ir para ir para dar uma olhada. Eles vão pegar elas? A místia linda da vida. Esta é uma coisa serenita. Nós não temos como uma honra. Agora, nós vamos acompanhar. Meu irmão, ele descobriu o amor e o amor e o amor. Ele te mostre e tem um homem, ele te faz e носa o nome. Ele tem um abraço e WhatsApp no canal. Ele nunca esquece de captar. Ele vai misturar e sempre Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? E aí, vamos lá. Vocês não conseguem... Vocês não conseguem assistir. Eles não conseguem. Eles não conseguem dizer que eles vão sair. Eles não conseguem. 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 Como é que você se tivesse? O que é que você tivesse? Ou seja... É isso aí. Você tem o que a gente tem que fazer? É isso de ser muito grande? Não tem a mais Muhammad? Não tem nada. É um homem mesmo. O que foi? É o quê? Não tem nada. É o que não faz isso? É o quê? Não tem nada. É o quê? É o quê? Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. O que você vê, é que você não sabe o que você quer fazer. E aí, sim! Então, eu penso, em que ela não é a gibração. Bom, como eu fui proibido, e eu me encontrei. E o pedi? O que eu falei que era por irlos Eu fui proibido, foi proibido Não, não falei assim que morreu umновido. É porquanto o que morreu? Eu fui proibido, você precisava falar que não era proibido. Estut совсем muito grande. A gente vai usar vitamina e provavelmente a gente vai precisar ver. A gente vai se fazer o mesmo que a gente vai ficar encontrando em situação. O que é que é o mesmo que ela vai viver junto com isso. Ela vai te ver com uma descrição, o mesmo que ela vai estar encontrando no museu. Ela vai se arrastar ao meio da unidade de uma pública. É isso que você vê se a gente vai amar, mas você consegue ver se uma pessoa pode ter mais uma pessoa. Para que vocês possam falar sobre isso, eles vão ouvir, eles vão ouvir. Vê as pessoas que têm feito isso. Como vocês estão falando, eles vão fazer isso. Para que os pessoas que estão vivendo, eles vão ver. Amém. Pergando eles, eles dizem que eles dizem que eles estão falando assim. Eles dizem que eles dizem que eles participaram em uma forma de alas. Eles dizem que eles dizem que eles dizem que eles estão sendo servos para eles. A cada um de justações pra quem faz isso. O que é isso? A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Eles são os objetivos. Eles são os objetivos. Não, não é? Não, mas eu não vou falar. Você não vai falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Era seu talento. Eu não vou falar sobre isso. Não é? Um从ereço pensar para fazer campo. Forventurers puderam usar colas, Destiny하도록 us imprimir, Nós não gostem do Çinuz. Não Till stick. Não tem nada sensacional. Meus quer seminários? ela não vinha lá ver como aguarda... a toda uma vez que ela usou nascimento... ela quer dizer e aí... andando que as pessoas... não podiam ter saúde e não o amor... se encontraram com essas pessoas... e pra defender os muitos ricos... entender que ela não deveria... orar a situação e ao mundo melhorar... onde ela ainda não deveria... ter que dizer a tibia... ter que vergonha... e não deveria ter que ter tibia... e não deveria ter que ter tibia... e nunca deveria ter tibia... mas... porque eu não posso ficar lá... e não deveria ter tibia... porque não deveria ter que ter tibia... Dero, mugia chinta ambararunaka, mugia umutu kwa munini wingavo zishinzguwe kugava ibitero wa subira ga inyuma uhunga umanzi, uwarutu kwa ye iwe ndera, haugusubira inyuma ahunga, akomeza kuiha garalira hamwe. Kapitene, amu hama gai ngo agarure iwe ndera, amusubiza agilati ahugo weho garura awanhu kui iwe ndera. Nguwa umuri maumu kozi ukiranuka, utkwa ye iwe ndera, haugusubira agilati ahunga ahunga, kui iwe ndera, haugusubira awanhu kui iwe ndera, haugusubira awanhu, kuitanga numutima wawo wose. Imane adu haugusubira kwitanga numutima wato, ngana kute? Wase. Maja kufugibji rugambaru kwa wabai. Umu yobuzi wikika wakwari mukuru, awo nye wali wabasa kijia rugambaru kome ye, haugusubira hee hei nyuma. Wasee, waseke WA kudi katra wakwari, kwa kukira wakundara kurguwana baka genabitu kwa jiki iwe ndera, hawa ma kukira ye, haugusubira ku iwe ndera. O que você sabe? O que você sabe? Porque não tem certeza de que elas são feантas. Porque elas estão tendrindo a importância a comunicação. O que eles estão sendo fechados para conseguir não ter passé o que todos eles estão fechados. Vocês, o que vocês são? Nós não havíamos que eu continuar fazendo! Vamos lá, vamos lá. Nós estamos aqui porque as pessoas estão fechados para mim. como um fio de glória e 행복os O que é esse filho? Quando vocês estão comendo o colégio, eles estão fazendo o colégio de seu filho Então quando eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso Então eles já estavam fazendo isso Eles foram fechados É o mestמto reajumTMham em afirmação, depois que quando a gente começou a pensar, essa é a palavra do Cristo lábio, que você inicia para a palavra do Cristo? Aí eles começaram a pensar pesquisa com confiança тоже, porque as pessoas saidem que eles двигaram a musica슬a, e que incr страх essas músicas, Eu estou falando de ninguém sobre todos o mundo e eu sempre falo. Eu vou falar de ninguém. Conte o mundo é verdade. Eu não falei isso. Ele não pensava que o mundo estava saindo. Eu não falei. Eu não falei. Essa mensagem é séria. Ele não conseguia lutar a sua própria obra. Depois de se apagar, você vai encontrar que não se apaga. Como você muta a sua própria obra? Como você muta? Tá, sim. Ela se contava com desculpa, e ela não era. Ela se contava com desculpa. Quando foram virados do número 11 deles no Congo. Vocês dão sentirram a chance para que sejam todos úteis, آretes. A cada nosso corpo era um sorriso. Quem já良zaMhmigo tinha cama. Eu deveria conseguir imaginar que no mundo era frágil. Quando o mundo era formato, ele era fã dele, ele era fechada. Ele era pechada, porque nós somos corpos com gêneros para a mulher. Nós antes que falamos, que tem tempo que uma mulher que no entenda de gestão. Isso é muito bom. Nós nos convoscomos para a mulher que se tornou mais frとか. Nós estamos vivendo, mas a mulher sempre mesmo. Nós somos vivendo, nós somos vivendo. Nós somos vivendo. Nós somos vivendo é responsabilidade. A palavra que eu não conheço, é que eles não conhecem a nossa vida. A palavra é muito importante. um 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 O que é o importante é que você achou o que você achou? Porque o que não vai se salvar na crise do que você ainda vai se tornar. Você pode me lembrar da sua vida. Você pode se tornar uma pessoa diferente. Isso é verdade. Você pode ter uma pessoa diferente de isso? Você pode ter uma pessoa diferente? Você pode ter uma pessoa diferente. Mas não tem nada que fazer. E isso é claro, mas se muda no América. Você sabe? Não há problema. Eu não sei o que é. Para você, você não tem nada deItsa porque você não tem nada deItsa. Como você sabe? Como é isso? Quando você está no caso, você coloca o que você quer dizer e vai ficar com você. Você diz que você está indo embora. Você está indo embora. Você está indo embora e vai embora ele, e vai te ver e é vuela. Você não está vendo? Ele nunca o conhece. A maneira de dizer que os Aníbales não têm entendido. Eles dizem que o povo não tem a sociedade. Eles não têm entendido. Eles dizem que o povo não tem a atenção. Eles têm que ver. Eles têm que ver com isso. E eles têm que ver. Eles não têm um problema. Eles têm que ver. Eles têm que ver. O que você conhece o que não faz? O que você conhece que você sente? O que você conhece? Eu conheço você. No externo de você. A gente não quer dizer que você conhece o que você conhece. E você conhece? O que você conhece? Isso. Você conhece. Eu tenho que te arar o que você conhece. Eu vou te levar a uma arma. A varuma... A varuma... A varuma... Show aí... O, nasce aqui. Não é, né, né. Eu vou... Mas eu vou... Eu vou... Como eu vim aqui... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Hoje no dia, está acima a nós e e a luz dras a luz para o arroz. Hoje o dia que a luz dras a luz brilhe para a luz brilhe para a luz brilhe para que estes brilhe. Você pode dizer que você está acima, ela está acima. Você não quer dizer que o dia que você está acima. Você pode dizer que você está acima e estava acima dessa. que eles estão dando as vidas. Eles não podem ser lançados em casa porque a gente não fica nem de vida. E eles estão falando. Eles estão falando. Eles estão fazendo as vidas amados. Por isso que elas não tinham havido imitação. É isso que nós não somos. Mas eles ficaram com a vida tão negatória. Eles não eram mais empurredados. Ações pelas et alas Você mora lá e gaspia Ações pelas e alas Você mora lá Por isso ninguém me passa Estou fazendo o primeiro Quando você mora Por isso E aí Eu moro Você já está conseguindo fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Não, não. Não, não. Eu vou fazer isso. O meu nome é como a gente se torna. Não é? Não. Eu vou fazer isso. Aqui. Eu fui para o meu trabalho. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Nenhum... São por um homem não conhece o homem São por isso que tem a maratilha A vida é muito... A vida é muito feliz Não tem a vida Você fará uma vida Ele enviar aqui Mas vamos arriscar Vamos responder A mulher tem que mentor Ele vai ter um presente Quem é que comece? Então, o meu pai diz, me diz, e ao mesmo tempo, ele estivesse chegando aqui e ao mesmo tempo ia ter um alimento e por enquanto eu consegui bairar e ao mesmo tempo eu posso ter um alimento e eu não posso ter um alimento eu posso ter uma alimento eu posso ter um alimento do que eu estou fazendo mas havia um alimento mas ele não vai perder e eu não posso ter um alimento eu posso ter o alimento você é muito importante, e como você quer que seja? você quer que seja agitado, você quer que seja agitado? e eu sou você. como você quer que seja tuya, porque a gente não conhece o que quer que seja você não conhece seuami. você não acredita que o que você quer que seja amissado. será que é o que é o que você quer que seja? muito obrigado a você. Então na qual é a pedagoga? Não é. Quem é um homem espelhano, a gente tem que trabalhar com um beso com a mancilla e existem pessoas que são um aprendizado e servem alcanharmos a gente. Como vocês têm que fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso antes de dizer que reinviar a gente que vem e tendo a gente que não sabe. Eu não quero dizer que Ele depois nos mówi. Estou mais fortemente entendendo que a gente pode vir aqui em casa, melharem assim. Quando a genteاس achar para sempre, essa genteoma então e a gente sumeria, agora vive correis em casa. Se assume que o corpo cidadíamos em casa, Agora você está no seu livro, você pode me dizer que o conceito desse nome é cheio de qualquer coisa e não é que você está no meu Brasil, ele é o que você está na minha vida e não se sente na tua vida na minha vida. Mas eu acho que a gente está no coração e não está no coração de nada pra mim. Se você está no coração, eu não sei se estou ninguém, você está na minha vida, e aí O katanakia que o padrão é servido Rose, right? Por isso, quando ele transforma a sua vida, ele tem que a gente ver que não se faz. Ele tem que ver que se consegue reabrecer, ele tem que ver com a sua vida. Ele tem que ver com a sua vida e hearts. Ele tem que ver com a sua vida, mas muitas pessoas conseguem prestar. Os velhos estão procurando para o reto. Você tem que ver com a sua vida. Eu queria chegar ao primeiro. Vocês viram aqui. Vocês não gostam de social. Exatamente! Nós gostamos de uh images que nós gostamos. Nós gostamos de estar aqui. O primeiro é que nós gostamos de fazer o que é meu coração. Com certeza. Amém. 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 Amém.